Gente, olha como eu tô desarrumada, escabelada e hoje eu tenho aula de balé. Então vamos te preparar pra me maquiar, vou me arrumar de bailarina, né gente? Então você vai se transformar numa bailarina? Hum. É isso? Hoje eu tenho escola. E tem aula... Depois é aula de balé. É mais tarde a aula de balé, mas eu já vou me preparar pra... Pra mostrar pro pessoal como é que você vai, né? Pra aula de balé. Então você vai se transformar numa bailarina. É, só que eu vou também mostrar a minha bolsa de balé. Então a gente vai fazer o passo a passo, né? Hum. Então, chama o pessoal. Bora! Gente, agora sempre a gente faz uma maquiagem da bailarina, só que eu vou fazer a minha própria maquiagem da bailarina. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar o... Sabe? Aquele datante que eu passava nos vídeos de maquiagem? Ele tá por aqui. Deixa eu procurar, deixa eu procurar. É, gente. Eu acho que eu não vou passar não. Vamos passar a sombra. Essa sombra aqui... O que vocês acham que eu passo? Daqui, ó. Vermelho, banco, azul ou bege ou preto ou... Roxo ou amarelo, marrom ou rosa ou roxo escuro? O que vocês acham? O rosa, né, gente? O rosa. Que é cor de baralinha. Então vamos abrir aqui. Vamos pegar o pincel. Tá uma bagunça. Não, tudo bem, né, gente? Vamos procurar aqui o pincel. Vamos abrir. Aqui. Aqui, ó, gente. Eu acho que esse é o pincel. Não é. Porque a pincel é desse daqui de fazer assim. É como passar pó. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Achar. Achei. Tá aqui no fundo. Dona, tá aqui no fundo. Achei. Vai ser esse daqui que eu não tô achando mais nenhum. Esse daqui é a ponta assim, ó. Agora eu vou passar o rosa. Assim, ó. Gente, não tá muito rosa, né? Gente, calma aí que eu... Eu já volto rapidinho, tá, gente? Gente, é como eu tava achando um lencinho. Daí eu tive que pegar do meu banheiro mesmo, né, gente? Gente, então eu vou continuar. Vocês viram a cor do pincel? Vamos pegar um lencinho pra ser mais fácil. Pra limpar, né? Cor do pincel. Vai ser rapidinho essa maquiagem, tá, gente? Só passa o sombra quando tá calor. E... E batom, só. Agora tá rosa. Tá bom assim, né, gente? Vamos fazer do outro lado. Vamos fazer assim. E... Agora vamos passar o batomzinho só pra virar de záquio. Com o vaso sempre assim. Só um batomzinho e um batomzinho. Gente, o que vocês acham? Esse ou esse? Esse daqui, né? Esse daqui. É porque esse daqui também vira rosa. Então vamos lá passar. Assim. Uhum. Passa um batomzinho assim, né? Ficou bonito. Gente, agora é a parte mais difícil. O cabelo. E aí, já que eu não consigo fazer o cabelo sozinho, eu vou precisando da ajuda da minha mãe, tá, gente? Eu já volto já já com o peiteado. Gente, eu já terminei meu peiteado. Olha que lindo. Maravilhoso. Agora, olha a minha make. Eu passei até um delinhado. Na verdade, foi a produção que passou em mim, né, produção? É. Daí, passei esse delinhado bem brilhoso pra combinar. E mostra abaixo assim a cabeça, ó, pra mostrar o cabelo pro pessoal que ficou com as presilhas que você escolheu. Olha essa presilha. Olha essas pulseiras. Agora, Alicia, conta pro pessoal o porquê você tá gravando esse vídeo. Sabe por quê, pessoal? Porque um dia eu vou fazer... Sábado. É, sábado. Eu vou fazer a minha apresentação no balé. Num ciclo. Num ciclo não, filha. Num palco. É num palco, gente. Tá confusa? Uhum. Paula, só vai ser sua primeira apresentação de balé e você vai filmar pro pessoal ver, não vai? Sim. Então fala pro pessoal esperar mais um pouquinho que agora você vai montar o look inteiro pra mostrar pra eles. Então, vamos lá! Espera aí, hein, gente? Gente, olha como é que ficou o meu look. De bailarina. Espero vocês lá no meu som. É qual é o meu som? Sábado. Sábado. A gente vai filmar tudo certinho pro pessoal assistir a sua primeira apresentação de balé. Tá certo? Uhum. Tá muito animada? Sim. Tira essa mochilinha aí das suas costas e faz um passo só de bailarina, só pro pessoal perceber como que é a sua apresentação. Só um, hein? Tá, né? Como é que é? Ah, vocês vão usar um pompom. E também tem esse daqui, ó. Só que escorrega bastante, porque o palco é bem escorregadinho, só que eu vou segurar bem forte. Entendi. Então, até... Sábado. E aquele beijo pra pro... Cláudia. Pra pro Cláudia de balé. Beijo pra Cláudia. Tchau, gente!